Fala pessoal Quem entende de Fusca Dá para ajudar o Serjão em alguma coisa? Eu estou mandando até um e-mail para o canal Fusca Filmador Para ver se ele me dá umas dicas Do que olhar Ou o que mostrar em um vídeo De um carro desse aqui Isso é um Fusca 69 Foi pelo que eu estou vendo Pela informação que foi me passada 100% restaurado Já olhei aqui Deixa eu mostrar um negócio antes para vocês Ficou pronto Olha o serviço da MagRum Padrão de fábrica Uma pintura certinha Mas aí no vídeo que eu vou fazer do carro Eu dou uma geral melhor Nas rodas A roda ficou legal O cara é muito bom MagRum Tem no... Para quem quiser um endereço Tem no vídeo que eu falei Tem aí no canal Tem no vídeo que eu falei Quando a gente levou as rodas para desmontar Eu deixei lá na descrição do vídeo O telefone e endereço do Luizinho ali da MagRum Então voltando ao carro aqui Faz parte do clube Fusca Clube do Brasil Quem que entende de Fusca? Eu não sei exatamente o que olhar em Fusca Eu lembro que na minha época Pessoal olhava muito pé de coluna Mas pelo que eu estou vendo aqui O carrinho é muito novinho Quer ver uma outra coisa legal Que eu vi Sabe? A parte de frisos Tudo alinhadinho As portas desse carro Se liga Deixa eu até abrir aqui Para ficar até mais fácil Se liga na porta desse carro Encostou, fecha Com o dedo Quando está todos os vidros fechadinhos Parece que tem pressão Mas mesmo assim Com o dedo você fecha a porta desse carro Olha a tapeçaria do carro Mas não é nem isso que eu quero mostrar Isso aqui depois eu mostro Num vídeo mais detalhado do carro O que eu devo olhar? Quem entende de Fusca aí? O que eu devo olhar? Essas caixas de porta? Quem dá atenção especial? Não? O que é mais importante Olhar num Fusca? Olha Ele mandou fazer aquele revestimento Né? Aquela manta Acústica e térmica Tudo no assoalho do carro Tapeçaria Tudo Expandou de porta Ó Além das peças Que tem aqui Ó Que devem ser originais Tem Vou fechar aqui Essa aqui é a capa do carro É pneuzinho Firestone Ó lá Tem etiquetinha Tem uma plaqueta ali Ó Tanquinho original Volkswagen As lanternas aqui Não sei se são originais ou não Mas tem uma série de detalhezinhos aqui Com tudo novo Ó Sabe? Uma saletinha nova Acho que tem aqueles Negocinho que vai em cima Então é só um vídeo Que eu tô fazendo aí Pro pessoal me dar um help aí Quem entende Se puder Ajudar o Serjão aí O que que eu devo Mostrar Num vídeo Que eu devo dar atenção Num vídeo Ó Por dentro Tava parado Tá tudo empoeirado O que vale é uma boa lavagem Uma lavagem de motor Lá a pintura do carro É muito novinho, né? De andar então Pega a chave Pra ligar Segura aí Olha a chave Da viatura É uma coisa que eu vi também Nos para-brisa Blindex Volkswagen Ó o painelzinho Tem esse acessório aqui Quer ver? Esse carro não acha que pega Mais rápido que o meu cruze Olha Olha o motorzinho Olha o motorzinho Dá pra escutar aí Não, tem tudo Eu só não sei O que que é o mais importante Olhar ou não Num carro desse Quem for aí Entendedor de Fusca Se quiser deixar nos comentários Se quiser deixar nos comentários aí Seu Jão agradece Beleza? Vou preparar esse carro Lavar Dar uma enceradinha nele aí Faço um vídeo Com essas informações aí Que o pessoal manda Abraço Valeu Tchau 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 Tchau